Tem gente chegando no camarote do BBB. Meu nome é Arthur Aguiar, tenho 32 anos. Nasci criado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa muito transparente. Se eu não tô gostando de alguma coisa, você vai perceber. Eu quero me jogar. Nas provas de resistência, eu só saio carregado. Eu acho que o meu lado de atleta vai aflorar mais nesse momento aí. É o maior programa de entretenimento do país. Todos os olhos estão voltados pra esse lugar. Pô, muita gente gostaria de estar no meu lugar, de estar participando, né? Segunda, depois de um lugar ao sol, estreia BBB 22. Se é um jogo, eu quero ganhar. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um participante. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um lugar. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um lugar. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um lugar. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um lugar. Obrigado.